Fala meu povo, tudo bom com vocês? Eu sou a Cris. Eu sou o Panda. E como vocês muito bem sabem, nesse canal não tem crítica engessada com opinião supremacista. O que a gente acha é apenas a nossa opinião, apenas nosso ponto de vista sobre os conteúdos e você tem 100% de liberdade na sua vida para discordar de nós. É, comentar o que quiser. Exatamente, não existe opinião correta, Panda Mendes, existe opinião. E a nossa é a nossa opinião. E é a que importa. Mentira. A gente começou a assistir a Roda do Tempo. Sim, até que enfim. Nova série de fantasia, ficção e fantasia do Prime Video que estreou tem duas semanas, já com pé na porta e tapa na cara com três episódios iniciais. E essa semana saiu o quarto episódio. Os episódios estão saindo toda sexta-feira no Prime Video e na primeira temporada teremos oito episódios. Olha, então já estamos na metade, Cris. Estamos na metade da temporada. As nossas primeiras impressões vão até metade da temporada e devo abrir meu coração. Eu gostei do arco de primeira metade da temporada. Achei que foi um arco bem interessante para apresentar o mundo. Devo abrir meu coração, pois demoramos a assistir por minha culpa. Exatamente. Queria assistir Beatles Get Back e cara, é para sempre essa série. Não terminamos, terminamos Roda do Tempo primeiro porque... É muito grande. E cara, Beatles é uma parada que a gente vai falar em outra computadora aqui. Mas é uma parada que eu sinto Beatles para descanso. A Roda do Tempo é uma parada assim, conhecimento, vamos conhecer um mundo novo, uma mitologia nova. É foco total ali. Beatles é tipo, curte uma vibezinha e tal. E outra, a gente assiste lá no Prime, na expectativa de ver como o Prime vai fazer um Senhor dos Anéis, né? Nossa, sim, julgamos. Aqui, deixa eu falar um negócio para vocês. Para quem não conhece, eu acho que a maioria já conhece de tanto que está sendo falado. A Roda do Tempo é baseada numa série de livros que tem 14 livros. O autor faleceu em 2017, aos 58 anos, infelizmente super novo. Não esteve aí na vida para ver o sucesso de sua obra chegar no audiovisual, o que eu sempre lamento. Eu fico imaginando como Tolkien reagiria vendo Senhor dos Anéis do Cinema. Como que, enfim, o autor de A Roda do Tempo reagiria vendo a série dele, né? Com um elenco tão incrível, com uma produção tão legal, fazendo sucesso no mundo inteiro. Sei lá, eu fico imaginando aquele negócio que fizeram lá na Times Square, em Nova York. Imagina você ser dono desse mundo e estar ali na esquina vendo. Eu sempre fico verdadeiramente chateada quando os autores não têm essa oportunidade de ver as suas obras alçando assim. Voos além do imaginado, né? Exatamente. Então, fica aí minha menção honrosa ao criador desse universo da Roda do Tempo. Queria muito, quer dizer, quero que aonde quer que ele esteja, ele esteja feliz com a produção da série dele. Eu acho que o grande desafio disso é porque quando você escreve uma história, você imagina alguma coisa, é muito compartilhando o que você imaginou. Do seu ponto de vista mesmo, né? Quando você vê alguém lendo a sua obra, eu acho que existe uma parada tipo, tá, mas como ele está imaginando o que eu imaginei? E eu acho que uma série é isso, tipo, tá, como outra pessoa está visualizando. Falta a concepção, né? Que essa pessoa que tem a capacidade de produzir uma coisa audiovisual teve do negócio que eu escrevi, que nasceu de dentro da minha cabeça. E recontar essa história. E é uma coisa que eu falo sempre, assim, vira e mexe a gente recebe mensagem falando assim, ai, o conteúdo XYZ é baseado naquele outro, com certeza o autor pegou a inspiração não sei aonde. E cara, sim, o nosso cérebro, desde que a gente é criancinha, ele é um fruto de inspirações. A gente vai moldando o nosso ponto de vista sobre o mundo baseado naquilo que a gente consome e vive. É, eu assistindo os dois primeiros episódios, pelo menos, não, os três primeiros episódios, eu falei, por muitos momentos eu falei, cara, mas isso é muito Senhor Desanécio. É. Diversas vezes eu falei, nossa. E aí, a gente começou em off aqui a discutir sobre isso, a gente pausou o episódio pra dar uma discutida sobre isso. A gente falou, cara, calma, que esse assunto merece um vídeo só dele. Mas a gente concorda com quem comentou, a gente já viu, inclusive algumas pessoas comentaram isso em comentários no Instagram e tal. A gente concorda e eu acho que a gente concordaria sobre vários conteúdos, não só a Roda do Tempo. E por isso a gente vai fazer um outro vídeo só sobre Senhor dos Anéis e suas ramificações. Vamos botar, vamos botar uma promessa? Essa semana agora? É, essa semana, eu acho que sim, eu acho que é super... É, em dia com isso, sabe? Porque, às vezes, as pessoas fazem esses tipos de comentários desmerecendo uma obra. Mas, cara, não tem como. Inspiração, vida, se você é criativo, se você... Não, eu não vou desenvolver, mas se você é criativo, se você é autor, se você é produtor, diretor, ator, atriz, independente de quem você seja, você vai trabalhar baseado nas coisas que você já viveu e viu. É isso que você vai fazer, né? Pra qualquer carreira, pra qualquer profissão. Então, eu acho bonito, assim, quando a gente encontra a identificação. Mas, falando de a Roda do Tempo, tem aí... Tudo bem? Por quê? Tudo bem. Você ficou calado, provavelmente. Ah, porque eu tava deixando de você desenvolver todo o seu pensamento. Ah, tá. Fiquei preocupada aqui. Ele deu uma... Eu fiquei, gente... Tá tudo bem, Roda do Tempo, garota. São quatro episódios. E são... Fala sério. Comenta aqui se o Pandamente não ficou com a cara. Eu entrei em Bonzo? Eu entrei em Bonzo. Tá bom. Comenta aqui se você viu o Bonzo que o Pandamente entrou. Mas, eu achei que esses quatro primeiros episódios, muito mais do que Senhor dos Anéis, eu fiquei fazendo comparação o tempo todo ali, enquanto a gente assistia, com As Sombriossas. Isso, isso. Né? Que é o Grisha Verso, que tá lá no Netflix e que também é baseado em livro. Mas, não parece muito que é, tipo, o futuro de Grisha Verso? Depois que eles derrubam a muralha... Ah, sim, um mundo dominado pela Alina, com certeza seria assim. Exato, né? Com certeza. Onde meio que dava uma bloqueada em homens terem acesso a esse poder. Porque não sabem lidar. Exato. Estou falando-se desde quando? Homens com poder. Não dá certo, gente. Olha quantas guerras o planeta Terra teve sob a gerência masculina. Você está entendendo? Não é? Que o negócio precisa mudar de mão. É, mas acho interessante como, assim, é muito individual mesmo. Porque tem mulheres ambiciosas. Claro. Tem mulheres que são... Mas ambição tá tudo bem. Isso. Mas tem mulheres que gostam de dar uma bloqueada na evolução. O problema é o conceito supremacista. Você achar que é melhor que o outro. Isso, exatamente. Não tá sendo. A bola dividida é uma bola mais feliz. Entendeu? Vamos fazer esse conceito da bola dividida? Mas aí a gente vê a história, agora, sobre o retorno do dragão. E não adianta você colocar no Google quem é o dragão. Ah, não. Que tá tudo uma zona, gente. De volta da roda do tempo. Sabe por quê? Porque o dragão é a mãe de Raul Beto Amada. Só vai aparecer no último segundo. Então, e assim, existe também aí uma especulação que eu vi procurando coisas sobre a série e tudo mais. De que alguns conceitos foram alterados do livro pra série. Ah, sempre, né? Então, conceitos mesmo sobre a história do dragão. Então, talvez as pessoas que tiveram a experiência de ler os livros todos antes de assistir a série, estejam aí com um produto novo na mão. Sim. Sem saber também, mais ou menos, pra onde vai. Não sei. Como aconteceu com Game of Thrones? Como aconteceu com Grisha Versus? Eu acho legal esse tipo de alteração. É igual Bridgerton também, né? Também. Quando você se adapta, tu faz ali umas pinceladas e segue o baile. Mas quero dizer que o cabelo de Rain, Rain do Thor, é horrível. Por quê, gente? Eu preciso fazer esse comentário publicamente pra gente já se ajustar aqui, assim. Eu não gostei do cabelo dele, achei estranho, não gostei. Não gostei dele com aquele cabelo. Eu gosto do ator. Acho que ele é muito parecido com a Anakin, inclusive. Tem um apego, preciso botar isso pra fora. Tem um apego com qualquer pessoa parecida com a Anakin Skywalker. Mas não gostei do cabelo ruivo. Imagino que ele seja ruivo no livro. Sim. E aí teve que ser ruivo. Eu gostei. Eu achei legal. Eu gostei de todos os atores. O que eu não gostei foi da demora da produção por sujar as pessoas que estão... Ai, nossa, reclamei disso no Twitter, inclusive. Falei, o povo tá muito limpo, gente. Tem dez dias que eles estão andando no mato. Se eu for ali na rua, eu volto suja. Eu volto, você sabe. Acho que é uma culpa sua e não da produção de Ronda do Tempo. A produção da minha... Ai, Cris, volta, puro suco do carvão. Eu volto. É a produção da minha vida que me zoa, entendeu? A roda do tempo tá sendo legal. Mas, ó, eu achei o elenco super diverso. A gente tem até Trisal, gente, nesse elenco. Exato. Maravilhoso, assim. A diversidade bomba ali. E eu acho interessante porque algumas séries de fantasia de período medieval se baseiam na história da humanidade para construir o seu elenco. Então, tipo, tu vê muita gente branca. E aí você sempre questiona. Mas não existiam pessoas negras? Não existiam asiáticos? Não existiam... E aí a resposta é sempre assim. Ai, o breve histórico que temos da Idade Média, pipipi, popopó, é que era assim, era assado. Eu duvido muito. Quase não tem registro, é? Duvido muito que fosse assim. Então, eu acho pé no chão, sabe? Quando alguém faz uma história de fantasia, desse período, assim, que ninguém conhece direito. E taca todo mundo, gente. É planeta Terra. É. Estamos falando de Terra sem divisão. Não dá uma Terra com fronteiras. Exato. Entendeu? É tudo de todo mundo. É. Mas assim, vamos tentar falar da história. É a história do retorno do dragão. Existem cinco pessoas, que agora a gente sabe no quarto episódio, cinco pessoas que podem ser o dragão que retornou. E o dragão, nada mais é que o avatar, não é? É isso. É o ser que domina a magia mais que todos os outros e vai fazer a mudança. É. Basicamente. Mudança da sociedade, da humanidade ali naquele momento. E aí a gente fica, tá, a gente conhece quatro e não conhece o quinto. Aí aparece o professor de La Casa de Papel achando que é o quinto, mas na verdade não é. É, gente, ele se acha, né? Desde La Casa de Papel. Eu sou um dragão. Ah, tá bom. Como se fosse assim. Chegar falando que é. Ai, meu Deus. Daqui a pouco eu entro com o Gifupan. Mas eu adorei o personagem, eu achei ele incrível. Nossa, ele calado é incrível. Ele calado é incrível. E ele é muito bom ator, né? Eu acho que é legal o mundo conhecer melhor a história dele. E é o segundo ator aí, espanhol, né? Que fez sucesso na Netflix, que tá no Prime Video numa série épica. Porque o nosso querido Dan Verde, La Casa de Papel, protagoniza é o Cid, que também é uma série épica do Prime Video. Que devemos assistir, inclusive, porque a gente não viu ainda. É, e é legal porque esses atores agregam, né? Muito. Porque a cultura deles é diferente, então a presença deles é fora do comum do que a gente espera. E eu acho que contabiliza positivo pro estereótipo fugir, sabe? Pra acabar com esse negócio do estereótipo do personagem de conteúdos épicos. Que sempre é uma pegada meio Jason Bomoa. Todo mundo sempre vai por esse caminho. Brutão, né? É, que é um negócio meio guerreiro brutão, brutamontes, que fica grunindo. Não, sabe? Por que não ter um cara que é, tipo, polido dentro da sua maluquice de achar que é o dragão? Ele é. Ele é super estiloso. Ele tem uma altiveza. E ele teve um momento de catarse, né? Porque a nossa querida Moraine, ela falou, você é só uma vela quando, na verdade, o que ilumina é o sol. Eu amo essas frases. Nossa! Eu tenho vontade de tatuar essas frases todas. Eu acho incrível. Eu viveria cheia de frases. Viraria um livro. Um bolante. Eu amo. Eu achei incrível. Inclusive, a atriz que faz a Moraine, Rosamund Pike, maravilhosa que ela está nessa série. Tá mesmo. Deusa Dona Proprietária. E Daniel Henney, que faz o Lan, que vive com a Moraine, gato. Gato. Também precisava botar isso pra fora aqui pra vocês. Pode continuar. E aí a gente tá vendo essa história e no final do quarto episódio a gente vê a possibilidade da Naimee ser uma dragão também. Isso. Que eu acho incrível. Inclusive, essa era uma parada que eu queria discutir com você. Conceitualmente, dentro dessa história, os homens mandavam. Deu ruim. Aí trocou e as mulheres viraram aí guardiães servas da magia e do mundo e do poder e tudo mais. Porque o homem não soube lidar. Isso. Aí, teoricamente, eles estão esperando aí o dragão voltar. Né, do Espírito? Vai voltar. E talvez faça o bem. Mas vai que não faça. Mas não sabe. Aí tem que encontrar antes das trevas. Porque tem o telebroso. É, tem que encontrar Menino Dragão antes das trevas encontrarem. Porque Menino Dragão é influenciado. É. Quem encontra primeiro ele, pegou. Do lado da luz ou do lado das trevas. Beleza. Estamos aqui prestando atenção. Apenas. Sim. E aí, eu acho que, ironicamente, seria legal se viesse mulher. Isso. Porque isso provaria que a essência não é supremacista. De bem e mal. Entendeu? Porque se vier homem, fica repetitivo, na minha opinião. Mas a gente não sabe se o último foi mulher. Essa que é a parada. Fala que foi homem. O último da treta, da guerra, foi homem. Foi um homem. Foi homem. Então, porque eu acho que assim, eu acho legal. Eu acho que todo discurso é para ser um dragão mulher. Um dragão renascido. Mas, eu acho legal se o preconceito tiver o início da quebra da roda. Porque se for homem e ele for bom naturalmente, já quebra também. É. Mas, é isso que eu quero. Ou que seja uma mulher com tendências trevas. Sim. Ou um homem com tendências de luz. Só para a gente ter essa quebra da supremacia, sabe? Sim, sim. Porque eu acho que é uma história que demanda isso. Ficar quebrando essa roda mesmo, sabe? Porque a roda do tempo, ela vai girando. E ela vai criando novas oportunidades para todo mundo. Isso. Por que não ficar mudando e equilibrando, sabe? Eu acho que a existência faria isso naturalmente. O equilíbrio acontecer. Mas, a gente vê diversas sociedades. É porque assim, no livro deve ser muito mais legal. Porque é tudo muito corrido, né? Quem são as sociedades? Tem a galera dos mantos brancos. Ah, Jocasta de Outlander, maravilhosa. Na Caminho da Folha. O Caminho da Folha é muito incrível. É muito legal. Muito legal. Eu acho que nós dois estaríamos dentro do Caminho da Folha. É a parada Rari Krishna. Estamos ali sendo cigano. A gente viraria cigano fácil. Fácil, 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 fácil. Eu, Pando e Três Cachorros? Você não está entendendo. Na nossa charretinha. Eu me vestiria que nem Menina Jocasta. Exato. Maravilhosa. Jocasta de Outlander. Vamos ver o nome dela para não falar. É porque aqui na Jocasta não. Aqui é... Pulou muito, eu acho. Não? Não. Não está aí, não. É, ela não está aqui. É a Ila. Aqui, olha. É a Ila. É a Maria Doyle Kennedy. Isso. Ela é a Jocasta em Outlander, a tia Jocasta. Sim. E ela é a Ila agora em A Roda do Tempo. E ela é maravilhosa. Nossa, vamos falar sobre Irmão Valda comendo aquele besouro bizarro? Aham. É um pássaro. É um pássaro? É porque ele estava grudadinho. Mas ele fala, porque a graça de comer aquela comida é que os bicos e os ossos cortam sua boca por dentro. Ah, que graça. Não é mesmo? Que engraçado. É. Comer uma agosta viva. Tanto que vazou aqui o sangue e era dele. É, era dele. Você vê. Que delícia. Comer uma agosta viva, para ver se acontece também. Enfim. É. Achei maneira a cena. Agora, preciso dizer... E ele é ruim, hein? Ele volta, hein? Ele é. Ele é. Ele é. Aqui, mas preciso dizer que não gostei dos efeitos de luz da série. Ah, a magia. É. Não gostei da luz. Eu acho que não precisava tantas vezes... Porque a coreografia está boa, né? Linda. A coreografia está linda. Tem uma série que eu acho que trabalha muito bem magia, que é a Descoberta das Bruxas. Inclusive, tem vídeo aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição. A gente fez um vídeo sobre a primeira temporada, falta da segunda ainda. Mas eu acho que a magia ali é muito bonita. A magia de luz do Grisha Verso é bonita, porque eles progridem, né? Eles vão fazendo uma progressão ao longo da história. Eles vão acostumando a gente e quando... Quando explode a luz toda no final da temporada, é uma vez só. O problema para mim de A Roda do Tempo é que ele vem gastando essa luz de efeitos especiais desde o primeiro episódio. Quando chegou agora, no quarto episódio, que juntou um monte de efeito de luz, eu não senti o efeito potencializando. Porque foi igual, sabe? Eu achava que deveria ser uma progressão mais lenta ali do poder. Então, eu bem acho que é uma forma deles esconderem algumas falhas para esses efeitos especiais feitos durante a gravação. Entendi. Tipo, que eles fazem e explode longe alguma coisa? Eu acho que dá para ver alguma coisa e aí as luzinhas vão e dão uma escondida. Será? Eu acho que sim. Porque quando, por exemplo, eles estão tendo aquela batalha na floresta e as mulheres fazem os poderes e tudo, elas fazem as magias delas, tipo, sai a luzinha e quando elas jogam o poder é uma nuvem negra que vai. Algumas vezes, né? Então, o que eu queria nesse tipo de cena é que elas movimentassem para a gente ver a coreografia do poder e na hora que vai fosse só a parte negra. Talvez na hora que explodisse desse uma reluzida, sim. Mas não precisava ficar, tipo, fiapinhos de magia. É, mas eu acho que isso deve ser explicado no livro. Porque deve ter um conceito de a magia não pertence à pessoa que está lançando. Elas manipulam externamente. Elas pegam o que está na natureza, elas pegam o que está nas pessoas. Tanto que aquela cena que a... como é que é? Moraine, a principal. Que ela pega as pedras e taca nos... Sim, sim, sim. Nos bichinhos lá no Natal. Ela vai com a magia, a magia pega e vai. Isso. A magia pega e vai. Eu entendi isso e eu acho que eles explicaram. O problema que eu acho de série de fantasia com muito efeito especial é que eles fazem a produção contando com o leigo. É. E eu acho que a gente não está tendo mais esse tempo, sabe? Posso estar soando soberba? Posso. Mas eu acho que a gente não está tendo esse tempo. Eu acho que a gente já tem muito conteúdo de fantasia e a gente já pode conversar com o público de fantasia. É, porque assim, é inevitável a gente assistir, começar a assistir um mundo fantasioso que a gente não conheça. E ficar comparado. E tentar fazer as referências para a gente se sentir confortável. Associar, sim. E, cara, como a gente assistiu numa tacada só os quatro episódios, é pouco tempo para a gente digerir. Sim, com certeza. Eu acho que no quinto episódio isso já vai estar bem tranquilo. Estou torcendo por isso. Estou torcendo de verdade, sim. Porque eu estou gostando. Esse arco desses quatro primeiros episódios, eu achei que foi uma introdução ao universo belíssima. Os cenários estão incríveis. O figurino está incrível. A própria gravação, a fotografia da série está muito maravilhosa. A trilha sonora está bonita. Os atores estão sensacionais. E são todos muito bonitos e muito engajados ali nos seus personagens. Enfim, eu acho que é uma ótima série. Tem tudo para dar muito certo e crescer cada vez mais. Fazendo muito sucesso na primeira temporada, a gente sabe que ganha mais orçamento para melhorar tudo numa segunda temporada. Então, estou torcendo por isso, de verdade. As nossas primeiras impressões foram bem positivas. Muito positivas. Os cenários, aquelas divisões... Lindos. De longe, assim, o pôr do sol, as folhas caindo. É tudo muito bonito. É tudo muito legal mesmo, assim. Então, se você ainda não assistiu A Roda do Tempo, assista. É uma série que, para quem gosta de fantasia e ficção fantasiosa, vale muito o play, de verdade. Vale muito o tempo. Recebi comentários no Instagram falando assim, achei o primeiro episódio muito chato, parei de ver. Está tudo bem se você não gostar também, porque nem tudo é feito para todo mundo. Se você engajar na série, bem. Se não engajar, amém. Tem outras séries para você assistir. Isso é uma coisa que não falta hoje em dia. Comenta aqui o que você achou de A Roda do Tempo. Quem você acha que é o dragão escolhido? Quem você acha que é o dragão? Quem você acha que é o dragão? Eu acho que é a menina. É Gwyn? É Gwyn. Eu acho que é o Perry. Perry. Bom, comenta aqui quem você acha também, então. Claro, não dê spoiler se você leu os 14, 300 milhões de livros. Nossa, não é mesmo. Toda sexta-feira tem episódio novo, então, pelas próximas quatro semanas no Prime Video. E eu quero saber, Fandamens, os populares também. Teremos vídeos semanais de A Roda do Tempo? Eu não prometo nada, mas eu quero. Então é isso. Não prometemos nada, mas queremos. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Beijos e até a próxima. Tchau. Show. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma